de volta meu povo querido do Amazonas atenção um corpo foi encontrado no conjunto cidadão cadê o Alisson Mota ele tá lá agora ao vivo que é que aconteceu aí Alisson Mota foi isso mesmo o corpo foi encontrado já tem a identificação dessa vítima já muito bom dia pra você aliás muito boa tarde pra você com o time tudo não me esconda nada vai boa tarde Mário boa tarde pra todo mundo que acompanha o Alô Amazonas neste sábado foi isso mesmo Mário um corpo de um jovem até o momento segundo o departamento de polícia técnico científica de aproximadamente 26 anos foi encontrado no início da manhã deste sábado os policiais militares que estão aqui no local ainda inclusive da 15ª companhia interativa comunitária foram acionados por volta das 8 horas da manhã mas não nessa rua aqui que é a rua 111 onde está a nossa equipe de reportagem eles foram acionados para uma outra rua para um possível encontro de cadáver as viaturas se deslocaram e lá nessa outra rua eles não encontraram nada mas o tenente responsável aí por essas viaturas já conhecia muito bem essa área e resolveu vir até a rua 111 que fica no conjunto cidadão 6 aqui do bairro nova cidade isso porque aqui existe uma área de mata que é palco de confrontos entre traficantes constantemente e aí eles acabaram se aproximando dessa área de mata que fica aqui no fim da rua 111 onde existe inclusive um barranco e lá embaixo Mário Cesar Filho lá embaixo onde você já consegue ver uma pequena trilha é o local onde estava o corpo desse jovem a polícia militar inclusive passou uma possível identificação algumas pessoas dizem que esse corpo é de um jovem identificado como Luiz Fernando de 26 anos que desapareceu no último dia 8 deste mês mas somente a família desse jovem desaparecido vai poder de fato confirmar essa informação e esses familiares inclusive que já estão se deslocando para o Instituto Médico Legal que saiu desse local ainda a pouco e lá eles deverão fazer o reconhecimento desse corpo nós vamos conversar um pouquinho com o tenente Rogério Santos da 15ª Companhia Interativa Comunitária que vai dar mais detalhes sobre essa situação tenente vocês foram acionados inicialmente para um encontro de cadáver em uma outra rua lá não encontraram nada vieram até aqui porque essa já é uma área de confrontos entre traficantes sim essa área é uma área de difícil acesso uma área de mata é a viatura a princípio foi deslocada a rua 150 para atender um chamado aí possível quando de cadáver a guarnição deslocou o local e lá constatou-se sim um animal em estado de putrefação é posteriormente acionei a minha equipe as demais equipes fizemos impulsão é nas proximidades da rua 111 e 112 o intuito de fazer a prisão apreensão de materiais torpecentes ou infratores da lei é desse deslocamento foi possível se encontrar o cadáver de um sexo masculino jogado aí no meio do mato Tenente como é que foi o momento que vocês encontraram esse corpo como é que ele estava onde ele estava ele estava ali no meio daquela trilha estava mais escondido tinha alguma corda estava enrolado em alguma coisa não a priori ele estava escondido no meio do mato ele não estava na trilha né para dificultar aí a visualização é não foi encontrado vestígio tipo corda perfuração no corpo é questão de tortura sair não foi localizado mas ele estava assim um dos olhos né do lado esquerdo lado direito dos olhos furado sim possivelmente aí tenha sido torturado antes de ser morto certo tenente Rogério Santos da 15ª companhia interativa comunitária muito obrigado pelas informações Mário nós vamos mostrar para você e para você aí de casa novamente o local em que esse corpo estava um local de difícil acesso como o tenente já explicou uma área de mata para chegar nessa área foi necessária a presença do corpo de bombeiros que auxiliou na remoção desse corpo o departamento de polícia técnico científica também esteve no local e constatou que esse jovem de 26 anos foi atingido apenas por um tiro Mário César Filho só que esse tiro foi na cabeça e um detalhe que chama muita atenção é que esse corpo esse jovem de 26 anos teve os olhos arrancados o que caracteriza aí uma tortura antes de ele ser executado inclusive eu questionei o delegado plantonista da delegacia especializada em homicídios e sequestros que também esteve presente aqui no local a respeito do momento exato da execução se ele acredita que esse jovem tenha sido morto nessa área de mata ou se esse jovem tenha sido morto em outro local e posteriormente trazido aqui para dificultar o trabalho da polícia militar em encontrar esse corpo ele diz que essa é uma informação que só as investigações feitas pela delegacia especializada em homicídios e sequestros poderão responder ainda de acordo com as informações a família de um jovem desaparecido jovem de 26 anos ainda não confirmou de fato que esse corpo é desse jovem mas a polícia militar deu um suposto nome né Luiz Fernando um jovem de 26 anos então a gente passa para você apenas as informações preliminares e podemos voltar a qualquer momento para esclarecer toda essa história Mário lembrando que essa área de mata aqui segundo a polícia militar é um local onde traficantes criminosos constantemente entram em confrontos ou seja por ser uma área de mata eles acabam entrando nessa floresta aí acabam disputando pontos de venda de drogas o tenente já sabendo dessa situação imaginou que nesse local provavelmente ele iria encontrar alguma coisa no primeiro momento ele achava que iria encontrar suspeitos que iria conseguir apreender drogas mas se surpreenderam com o corpo desse jovem de 26 anos esse caso agora deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que vai tentar apurar de fato as circunstâncias desse crime e também a motivação e posteriormente tentar identificar os suspeitos que praticaram mais esse homicídio aqui na capital Mário eu volto com você muito obrigado Alisson Mota continua aqui comigo Alisson então foram os próprios policiais que conseguiram localizar esse corpo Alisson eu tô vendo que nessa parte que você tá é uma área de mata mas pede para o nosso repórter cinematográfico mostrar o outro lado tem casas aí perto é um local realmente deserto que não passa ninguém né você vê que aí é área de mata mas aí do outro lado né do outro lado a gente vê que então já tem é o final de uma rua é o final de uma rua aí a gente vê que tem não sei se é uma trave ali se é um campo de futebol é um campo de futebol que tem aí perto ou Alisson Mota isso Mário é o campo de futebol sim que fica aqui no fim da rua 111 do conjunto cidadão 6 bairro nova cidade essa é uma rua com pouca movimentação Mário os moradores geralmente costumam ficar dentro das casas justamente por conta da onda de violências que o tenente mencionou anteriormente essa área é muito frequentada por traficantes por ladrões criminosos de todas as modalidades isso acaba intimidando a população é claro que fica recolhida dentro das residências e aí os criminosos aproveitam essa pouca movimentação para praticarem crimes e até mesmo matar pessoas ou jogar corpos de pessoas que foram mortas em outros locais Mário uma situação bem complicada é um ponto que tem servido Alisson Mota e você que acompanha o programa do povo amazonense pode deixar as imagens em tela cheia esse ponto tem servido não só para o consumo de drogas ou para um local também de desova onde os criminosos jogam esses corpos como também serve de tribunal do crime segura nessa imagem aí o Alisson Mota pede para segurar nessa imagem não não na imagem lá da rua mesmo na imagem da rua aí é a área de mata onde o corpo foi encontrado aí mas tem a rua que dá acesso a rua que dá acesso a essa área de mata eu sempre comento aqui Alisson Mota e você que está acompanhando aqui o Alô Amazonas eu sempre comento aqui o seguinte presta atenção você vê que é uma rua que não tem muito movimento tá é possível que a polícia é possível que a polícia fique fazendo patrulhamento em todas as áreas de mata aqui de nossa capital não não nesse caso foi assim que os policiais conseguiram localizar esse corpo só que a polícia não tem condições não tem estrutura para isso de ficar fiscalizando de ficar fazendo patrulhamento em nossas áreas de mata enquanto a população tá sofrendo na área urbana aqui de nossa capital só que o seguinte o que eu já falei várias vezes aqui se esse jovem foi morto foi assassinado nessa área para eles chegarem até esse ponto passaram nessa rua concorda comigo ou não para eles chegarem nesse ponto passaram nessa rua se esse corpo se esse esse corpo foi deixado aí com certeza ele foi levado através de um carro e esse carro então desceu essa rua que o nosso repórter cinematográfico tá mostrando aí nas imagens o iraílton santos que tá mostrando tá então se esse carro passou nessa rua o que eu sempre comento aqui que a secretaria de segurança pública deveria instalar câmeras de segurança câmeras de segurança nessas vias que dão acesso a essas áreas de mata pelo menos pra pra polícia conseguir identificar quem foi esse carro ou a marca do carro a placa do carro que passou nesse momento que passou no dia anterior que passou na noite anterior que passou dias nos dias que antecederam esse crime e aí já fica mais fácil a polícia civil já tem um norte o problema é que como não tem essas câmeras a polícia acaba tendo que começar a investigar esses casos do zero e fica complicado mesmo para a polícia militar fiscalizar e fazer patrulhamento nessas zonas nessas áreas de mata muito obrigado pelas informações alisson mota volta aqui pra mim dois bandidos estavam fazendo assaltos com um carro roubado no bairro ouro verde os criminosos conseguiram fugir mas o veículo foi recuperado devolvido ao proprietário ainda bem né o bruno fonseca põe na tela por volta das dez e meia da noite desta sexta-feira policiais da décima primeira companhia interativa comunitária estavam fazendo um patrulhamento no bairro do ouro verde foi quando os moradores avistaram a guarnição da polícia e fizeram parada informaram para esses policiais que estavam fazendo esse patrulhamento que havia um carro um fiat argo prata com dois homens dentro cometendo um arrastão no bairro do ouro verde foi quando a polícia então continuou patrulhamento já em busca desses dois homens que estavam dentro desse carro eles conseguiram então localizar este veículo com esses suspeitos e estavam ali fazendo já querendo fazer a abordagem eles abandonaram o veículo na avenida buriti e foram para um beco beco f e conseguiram aí fugir já a polícia fez todo um trabalho de investigação para averiguar a placa do veículo e viram que a placa que o carro tinha restrição de roubo nós vamos conversar agora com o tenente w oliveira da décima primeira sicom tenente restrição de roubo graças a deus o carro aí foi devolvido ao proprietário né isso é uma prática comum dos infratores eles efetou o roubo para para usar esse veículo para roubar transeuntes geralmente o alva celulares foi denunciado por populares nós localizamos o veículo e tivemos êxito na recuperação do veículo é claro que os infratores conheciam a área e evadiram-se muito rápido após abandonar o veículo nós temos o nosso linha direta que você pode utilizar é o nove oito oito quatro dois quinze nove três é 24 horas está para ajudar o cidadão a combater o crime olha os bandidos não foram localizados mas uma hora a casa vai cair que entra no mundo crime é cadeia o cemitério vai demorar muito não eles conhecem a área tudo só que olha que alegria desse proprietário né acho que ele pensou e nunca mais eu vou ver meu carro vão destruir o carro todo vão pegar as peças vender no mercado negro tudo e aí ele recebe a ligação da polícia e diz assim olha e aí campeão o seu carro foi localizado recuperando o seu carro tá aqui rapaz que alegria hein que alegria que alegria isso que é bom que tem um carro né coloca um rastreadorzinho negocinho que aí ele né consegue fiscalizar emmanuel cardoso vamos voltar lá para o novo reino dois não é isso novo reino dois emmanuel cardoso o que é que você conta daí do novo reino nós estamos continuamos aqui como você bem disse no novo reino dois nesta vez na frente dessa escola estadual a escola estadual daissaco e queda este era o nome antigo da escola agora ela tem um outro nome e a gente veio aqui para falar de um problema que essa escola está enfrentando com usar condicionados o vinícius é um dos alunos da escola aluno do terceiro ano venícius o que qual é o nome atual da escola agora por favor agora é jairo da silva rocha qual é o problema que vocês estão enfrentando na escola muita infraestrutura na escola e também nós estamos passando por um grande problema nos nossos ar-condicionados a iluminação na nossa quadra está precisando muita iluminação e também nós estamos precisando adjetar os ar-condicionados que não dá para estudar de tarde é muito quente é muito quente a tarde sim os ar-condicionados estão da tua sala está com um problema quanto tempo tá já faz dois meses já aqui ao lado eu tenho também a maísa maísa você tem uma irmã que estuda aqui é isso eu também estudo aqui sim como está o ar-condicionado na tua sala o ar-condicionado na minha sala ele está bem precário porque já faz um mês que também que ele está com problemas sempre quando a gente vem à tarde né é a gente entra na sala e tem que mudar de sala toda vez a gente vai pra pra sala da frente da sala de trás sempre a gente muda né porque é muito ruim né a situação da nossa escola tá ainda mais a iluminação da quadra né a iluminação do refeitório é isso que está mais prejudicando aqui nossa escola olha só essa então é a reivindicação dos alunos da escola é a seduc tem um posicionamento em relação a isso ela informa que está providenciando serviços de manutenção para referida escola para resolução dos problemas com ar-condicionado a escola será uma das atendidas no plano de manutenção do verão é o que informa a secretaria estadual de educação deixa eu voltar a falar com o fábio aqui o fábio a escola tinha um projeto que antes atendia a comunidade porque aqui já falando de um outro assunto é vocês não têm áreas de esporte e lazer para as pessoas é isso exatamente a gente não tem uma área de lazer para a comunidade para o jovem a gente tinha aqui o jovem cidadão aqui da escola e hoje não funciona simplesmente a quadra tá abandonada aí porque as atividades para a comunidade para a juventude não temos e está abandonada essa situação essa nossa nossa comunidade que está precisando de uma área de lazer para a juventude porque a juventude fazendo um esporte com certeza ela vai não vai ver a dar para outros caminhos não é isso muito obrigado ao fábio pela participação dele agora mario césar alguma parece que tem tem o que tem recado para os pais do novo reino é isso muito boa tarde nesse dia tão especial que no quadro vai ser amanhã dia dos pais quero mandar o meu beijo especial para o meu pai seu manuel eu moro aqui meu pai todo mundo sabe na nossa família sempre foi um guerreiro batalhador para conseguir as suas conquistas então nesse dia vai aqui um especial um feliz dia dos pais para todos os pais e quero dizer um recado para o jovem também que eu dê um presente diferente para o seu pai nesse dia tão especial de amanhã dia 11 seja obediente a eles quando eles falarem meu filho não vão para a rua meu filho segue o bem nessa nesse dia tão especial dê a obediência para ele um beijo para todos os pais do novo reino em toda Manaus é eu tô então vamos aproveitar eu posso mandar um beijo para o meu pai ou não fica à vontade ou só mais tarde fica à vontade mandar um beijo para o meu pai seu raimundo lá do parque são pedro quero mandar um abraço para ele um beijo dizer que eu te amo muito meu pai que eu tenho você como exemplo para minha vida e para todos os filhos e netos aí tá bom muito bem agora agora chega comigo aqui mauro por favor muito obrigado ao franque aí o franque que chegou parou com a gente aqui desde a primeira entrada que a gente fez marcelo ele procurou onde nós estávamos aqui para fazer essa homenagem aos pais mas eu quero terminar a nossa participação voltando lá para a rua esperança de onde nós começamos porque eu recebi a informação de que a prefeitura começou a limpeza do entulho lá na rua então vamos ver se o mauro apressa o passo dele aqui para a gente mostrar esta caçamba que está saindo aqui da rua parece fazer parte do serviço de limpeza ela está carregada inclusive com o que parece ser o entulho da rua e a gente vai chegar aqui mesmo para ter a certeza de que é isso para saber se é isso mesmo funcionários da prefeitura passaram aqui ainda há pouco e disseram que as máquinas estavam aqui esse lixo é daqui da rua já já entulho recolhido daqui sim sim essa é a segunda ou a primeira caçambada terceira falou obrigado meu irmão obrigado vamos vamos aqui na rua porque aqui no início não dá para ver se de fato o entulho é aqui da rua vamos ver se a gente vê o as máquinas trabalhando Mário César porque pelo menos essa já seria uma resposta uma resposta de imediato para os moradores dessa área que também estão pedindo asfalto viu não era só limpeza e de fato e de fato o entulho aqui da rua ainda há uma parte de entulho aqui nessa parte uns galhos mas ali para adiante logo no início na nossa primeira entrada a gente mostrou que havia vários entulhos aqui então pelo menos essa essa primeira resposta já chegou né Fábio já chegou já chegou essa resposta foi rápida da prefeitura quando ela quer fazer ela faz né para nós comunidade ela faz ok Fábio tá aí o agradecimento do morador e a gente é o nosso trabalho Mário César vir até as comunidades mostrar o problema para que o poder público faça o trabalho dele vir até as comunidades e oferecer os serviços de infraestrutura os serviços de limpeza aquilo que a comunidade está reivindicando porque se a comunidade chama porque está enfrentando algum problema o Guma ficou um pouco para trás não dá para se despedir para gente nesse nesse link Mário César filha mas daqui a pouco ele volta a falar com você volto com você aí no estúdio do Alô Amazonas é Manoel Cardoso parece que já foram aí né nesse instante que a gente mostrou aqui aí no novo reino essa rua estava topada aí de lixo né agora parece que já estão limpando aí já estão recolhendo ainda bem a gente mostra aqui os dois lados da moeda quando faz a gente mostra quando não faz a gente mostra também troca aqui me dá o Facebook cadê o Facebook cadê as fotos eita essa aqui é o Caio esse aqui é o Caio que eu falo tanto aqui ó Caio César feliz dia dos pais meu amigo Mário César filho papai do ano muito obrigado viu Caio cadê a música do pai do Fábio Júnior cadê a música do pai negócio seco então fala é esquece aí Arlen Braga feliz dia dos pais eu meu filho eu e meu filho assistindo Alô Amazonas tá aqui que maravilha deitado assistindo bacana hein quem que é a Andresa Oliveira Silva feliz dia dos pais para o meu esposo Augustinho amamos muito você que bacana tá todo mundo aí acompanhando o programa do povo amazonense troca o Emmanuel Feitosa mandou feliz dia dos pais meu amigo Mário César eu aqui em Santa Eteovina no Santa Eteovina com meus filhos Flávio e Maria Thaís olha a Maria Thaís aí o sorrisão hein aí a Sabrina Santos mandou feliz dia dos pais é o melhor pai do mundo meus parabéns Mário César filho feliz dia dos pais a você também manda um alô aqui para o Cacau Pireira alô Cacau Pireira tá mandado aqui o alô e rapaz tem até uma onça aí ó mais rápido que paca fugindo de onça Alana Vieira quero desejar feliz dia dos pais para meu esposo José Alas Mendes cadê a música do Fábio Júnior pai você foi meu herói meu bandido é ei dois homens até o momento ainda não identificados assaltaram um mercadinho na rua 75 do Cidade Nova na zona norte de Manaus te conto essa história daqui a pouquinho eu volto já eu vou te dar uma olhada aqui ó 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 eu vou te dar uma olhada aqui ó